o destino hoje é filmar a barragem da cruz é o pouco do que tem de água lá mas eu não podia deixar de registrar o nascer do sol aqui ó nascer do sol a caminho da fazenda cruz vamos lá maluquinhos olha que imagem linda aí o clareado dia na estrada para e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Sentadinho aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau